Fala senhores, vamos dar uma conferida na Glock G17 geração 3, como que ela vem e algumas características da arma. Lembrando do YouTube, estamos no local seguro, a arma vem nessa caixa padrão de todas as Glocks, acompanha a arma e tá aí uma desvantagem da geração 3 em relação à geração 5. Só acompanha dois carregadores, na quinta geração são três. E lembrando aí que cada carregador original da Glock são uns 600 reais aqui no Brasil. Acompanha também essa escovinha e o manual completo da Glock. A bandeja do transportador no carregador é preta, nas versões mais novas ela é laranja. Facilita um pouco pra ver que tá descarregado. Os dois carregadores comportam 17 munições, mais uma na câmara e vem junto um municiador. Confesso a vocês que eu não tenho o costume de usar. Algumas Glocks são fabricadas nos Estados Unidos e algumas na Áustria. Essa minha versão foi fabricada na Áustria e foi importada oficialmente pela Glock do Brasil. Por isso que teve essa enxurrada de Glocks no Brasil com um preço até acessível. Na época que eu comprei, tinha um desconto na loja. Saía por 6,7 mil reais. Então acabava sendo mais barata que uma Taurus TS9, né? E aí com toda a certeza, ela vale a pena. O cano dela possui 4,5 polegadas. Peso do gatilho são 2,8 quilos. É uma arma bem voltada pra defesa. Essa versão original não tem um apelo tão esportivo. Mas aí eu lembro a vocês que a Glock é uma das pistolas mais modificáveis do mundo. Dá pra substituir gatilho, mira, funil no carregador. Dá pra trocar empunhadura. É uma arma muito simples pra mexer. E aqui na geração 3, a empunhadura tem essas ranhuras, esses espaços aí pro dedo. Na quinta geração, isso aí foi removido. Aí divide opiniões, né? Pra mim, não atrapalha. Mas eu já atirei com a quinta geração e parece incomodar um pouco menos. Isso vai depender muito do tamanho da mão do atirador. Com o carregador cheio, ela pesa 915 gramas. Mesmo ela sendo a G17 versão full size, dá pra fazer o porte velado. Agora, se o objetivo for exclusivamente portar a arma, eu recomendaria a G19. Todos os atributos da G17 são superiores. Mais capacidade de munição, a arma é maior, é mais pesada, é mais fácil fazer a visada, tem menos recuo. Mas com armas, é isso. Quanto menor o tamanho, mais fácil pra portar, mas mais desconfortável vai ser pra atirar. E quanto maior a arma, mais fácil pra atirar, mas mais difícil pra velar. Como o meu objetivo era mais o tiro esportivo, não tem problema nenhum. A G17 acaba suprindo as minhas necessidades. E o acabamento da geração 3 é teneferizado, enquanto que na geração 5 é nitretado a gás. Logo que eu testei as duas gerações, eu fui na onda da Glock, que afirma que a geração 5 tem um acabamento superior. Mas agora essa minha arma tá com uns 500 disparos, e o acabamento não tem nenhuma marca, nenhuma oxidação, o cano não desgastou. Tem algumas marquinhas dentro do ferrolho, mas é normal. E eu já vi uma geração 5 no clube, com pouquíssimos disparos, e com algumas marcações no cano. E aqui na geração 3, o acabamento do ferrolho é um pouco mais cinza, enquanto na geração 5 ele é bem preto. Observem aí no vídeo, a arma não tem marcas, não apresenta sinais de desgaste. Eu costumo dizer que a Glock é tipo um Toyota Corolla. É confiável, tem um preço acessível, claro que no Brasil tudo é caro, mas não é a arma mais cara disponível. Mas o top 1 é a simplicidade dessa arma. Observem que não tem teclas em excesso. A única trava é a do gatilho. Então tem o retém do carregador, o retém do ferrolho, e as alavancas de desmontagem. As miras aqui não são em tríteon, então não brilha no escuro. A mola recuperadora opera em estágio único, ela não é dupla, igual nas gerações mais modernas. E isso aí faz a arma apresentar um recuo um pouco maior. Então demora um pouco mais pra retomar a visada. Vamos municiar o carregador. Pra mim a Glock é uma das armas com o melhor carregador. Fácil pra municiar, bom pra encaixar, muito superior ao carregador da PT-92, por exemplo. Carregador com 5 munições. Vamos efetuar os disparos a 5 metros. Carregador com 5 munições. Então tá aí meus caros. Três disparos dentro aqui. Um pequeno erro meu aqui. Vocês podem ver que o agrupamento é muito bom. Infelizmente em 2024, o 9mm Luger voltou a ser restrito. Então pra adquirir uma dessas, só sendo CAC, atirador nível 3 ou na caça excepcional. Na minha opinião, equipamento mais que aprovado. Pelo preço que eu consegui, era sem dúvida a opção mais viável. A única questão a cuidar com a Glock é a munição recarregada. Se a carga de pólvora não for superior a 4 grans, é bem provável que a arma não vai ciclar. Outro detalhe é que pro tiro esportivo, esse gatilho é um pouco pesado demais. Mas aí ou a pessoa se acostuma, ou tem infinitas opções para substituir a bateria do gatilho. Comentem aí se vocês querem mais conteúdo com a Glock, deixe a sua sugestão ou dúvida. E até o próximo vídeo.